Márcia Aydê, uma das maiores bailarinas do mundo. Musa dos grandes coreógrafos. PARTNER DOS BAILARINOS MAIS CONSAGRADOS 80 ANOS DE VIDA 65 ANOS NOS PALCOS Eu acredito que a vida vai me dar o que eu ainda não tive. O melhor ainda não chegou. Márcia Aydê, uma vida pela dança. Breve nos cinemas. Márcia Aydê